Olá, investidores, tudo tranquilo? Eu sou o Adriano, sejam bem-vindos ao meu canal. Nesse vídeo a gente vai estar fazendo uma atualização da nossa análise diária do Bitcoin, tá? Se lá no final do vídeo você gostar da análise, eu vou pedir para você não esquecer de deixar o like aí para estar contribuindo aqui com o canal que eu estou começando, deixando o like você ajuda muito os canais do YouTube, principalmente canais novos como o meu. E se esse for o seu primeiro vídeo, eu vou convidar você a se inscrever para continuar acompanhando as atualizações que eu compartilho por aqui diariamente, tá bom? Vamos lá para a nossa análise. Pessoal, eu estou aqui com o Bitcoin aberto em um gráfico diário, o Bitcoin hoje se valorizando 2,86%, Bitcoin demonstrando uma certa resiliência desde que ele acessou essa região aqui, ó, essa região entre 40 e 45 mil dólares, uma região em que a gente já, quem acompanha o canal, já está ciente de que essa região aqui, ela é um range, uma faixa de preço, que a gente tem uma expectativa de ver segurando o Bitcoin, muito em função da gente ter vários topos e fundos, esse range entre 40 e 45 mil, a gente consegue colocar até que é o preço consensual do Bitcoin, até porque no último ano a gente consegue perceber, ó, que ele foi transitando, fazendo mínimas aqui em 29 mil dólares e máximas na casa lá dos 65, 69 mil dólares, mas ele sempre retornando aqui para essa linha tracejada que eu coloquei aqui no chart, que corresponde justamente com a cotação atual ali, né, nesse range ali próximo dos 43 mil dólares que ele está sendo cotado agora. Agora, então a gente coloca, eu pelo menos entendo, pessoal, que o Bitcoin está passando por uma nova fase de acumulação, só em que, assim, em patamares muito altos, né, um patamar muito alto aqui em relação à sua faixa de preço, porque a gente vê que já tem um ano que ele está transitando dentro desse canal aqui que eu desenhei, e a gente vê que em alguns momentos ele vai conseguindo se projetar para a parte de cima desse canal aqui, para a paralela superior, e em alguns momentos ele se projeta para baixo, quando ele se projeta para baixo ele vem aqui buscar a região dos 30 mil dólares, né, então ele continua se sustentando aqui acima dos 40 mil, fato que a gente considera bastante, bastante importante, bastante relevante mesmo, né. Deixa eu tirar essas linhas aqui. Hoje a gente teve mais um pronunciamento do Jeremy Poyle lá do Fed nos Estados Unidos, que acabou acalmando e animando os mercados, né. A gente viu aqui, ó, Ibovespa registra ganhos de 1,5% após falas de Poyle, Jeremy Poyle. Presidente do Fed afirmou que decisão sobre redução do balanço patrimonial ainda deve demorar para acontecer. A gente sabe que as bolsas americanas subiram também e a gente vê, assim, uma situação pessoal em que o Bitcoin, ele está cada dia mais ligado aos movimentos do mercado tradicional, isso muito em função da institucionalização do Bitcoin, né. Cada vez mais empresas, fundos investindo no Bitcoin, isso vai cada vez mais entrelaçar os movimentos aqui do Bitcoin com os movimentos lá das bolsas americanas e até mesmo da nossa bolsa aqui. Mas o fato é que essas informações que o Fed trouxe hoje animaram o mercado, deram aí um alento para o mercado. Talvez esse possa ser o combustível que o Bitcoin precisava para conseguir ganhar força aqui dentro desse range amarelo que a gente desenhou e que é a região que a gente espera ver sustentando o preço do Bitcoin. A gente vê que em termos de fechamento de preço no diário, a gente ainda não viu o Bitcoin violar esse fundo aqui, né. Esse fundo aqui ainda não foi violado. Os preços que ele fechou foram... A mínima que ele chegou a fechar aqui nessa pernada de baixa que ele fez foi aqui em 41.553 dólares. Ele não violou esse fundo aqui, não fechou preços abaixo desse fechamento aqui lá de 21 de setembro. Está ali em 40.685 dólares. Algo que a gente considera bom, né. Isso é bom, não é nenhum sinal, nossa, magnífico como a gente gostaria, mas pelo menos o Bitcoin está se sustentando ali naquele range que a gente acredita que ele precisa mostrar força. Já coloquei aqui para quem acompanha os vídeos do canal que eu vou ficar mais otimista quando eu ver o Bitcoin rompendo. Bom, a gente tem aqui um range, né. Esse range aqui entre 51 e 53 mil dólares, eu acredito que no momento atual ele é o mais importante aqui para o Bitcoin para a gente voltar a projetar ele lá para cima, né. Ele precisa romper essa região dos 53 mil dólares. Mas para a gente ficar confiante que ele pode ir lá buscar aquele range, ele precisa superar essa região dos 49 mil dólares, 48 mil e 700 dólares aqui, né. E inclusive, deixa eu só ver aqui, traçar um Fibonacci nessa última pernada de baixa que ele fez aqui, ó. É isso mesmo, a gente vê que o 61 de Fibonacci está aqui em 47 mil. Então, só depois que o Bitcoin superar lá os 48 mil e 700 dólares, a gente pode ficar um pouco mais confiante de que ele pode voltar para testar de novo esse topo que ele deixou aqui, ó, dentro desse range amarelo, né. O Bitcoin vai ter bastante resistência, né, pessoal, nessa retomada. Caso a gente veja o Bitcoin retomando aí um movimento mais altista, que já faz... A gente já encerrou o movimento altista lá em novembro, ó. Desde 9 de novembro a gente está vendo só o Bitcoin cair. Olha quantas médias móveis a gente tem aqui, ó, dentro dessa faixa de preço aqui que vai entre 54 mil e 800 e até o preço atual, né. A gente tem média de 8, 20, 50, 100, 200. Está tudo aqui apontando para baixo e essas médias móveis, esse monte de linha aqui, com certeza vai oferecer um certo nível de resistência para o preço do Bitcoin. Agora vamos ver, pessoal, como que os mercados e como o Bitcoin vão responder, então, a esse novo direcionamento aí do Fed, que o Jeremy Paul, então, deu uma acalmada na situação, né, deu uma acalmada nos ânimos. Talvez a gente veja o aumento da curva de juros lá nos Estados Unidos acontecendo só no segundo semestre, só lá para julho. Então, dá tempo para o mercado digerir e conseguir, assim, cada ativo definir qual que vai ser o seu rumo, né, até lá. E se a gente tivesse um tom mais pessimista do Fed hoje, a gente talvez teria aqui um cenário bem ruim para o Bitcoin, mas não aconteceu. E a gente observa aqui também que a gente está tendo bastante pavio sendo deixado aqui, ó, nos candles aqui dos últimos 4 dias, né, sem contar o de hoje. O de hoje está deixando um pavio bem pequenininho. Mas isso aqui, ó, já demonstra um certo nível de rejeição a esse nível de preço, né. Então, fato que eu considero aqui importante, né. Eu vou até trazer aqui para o semanal para mostrar para vocês que, por enquanto, pessoal, a gente ainda não vê sinais claros de arrefecimento nesse ímpeto vendedor, tá vendo? Olha como o MACD continua com as linhas no semanal exponenciais curta e lenta incursionadas para baixo. A gente vê aqui o histograma continua com as barrinhas ganhando amplitude, né, bem vermelhinhas. Bem vermelhinhas, o que a gente quer ver é as barrinhas retraindo numa cor mais clarinha, assim, ó, demonstrando que no semanal o ímpeto vendedor está arrefecendo, né. Acho que aqui no... No All Somos Leitor a gente está para ter aqui a migração das barrinhas para a banda inferior aqui do indicador, né. Isso no semanal, você vê? Então não são sinais ainda positivos aqui pelo semanal. A gente tem que ficar bastante atento em relação a isso. Fato é que no semanal, ó lá, a gente já está deixando um candle verdinho, a gente já está mostrando pavio aqui, né, ó. Deixamos pavio aqui na semana passada, estamos deixando um paviozinho aqui já nessa semana também. Então o Bitcoin, por enquanto, se sustentando de forma guerreira ali na região dos 40 mil dólares, né. Vamos ver o que ele nos reserva aí para os próximos dias então, né. Eu vou voltar a atualizar a análise amanhã, tá bom? Se você não for inscrito aqui, eu convido você então a se inscrever para continuar acompanhando as atualizações, beleza. Se você é novo por aqui, eu convido você... Se você gostou do vídeo, eu peço que você não esqueça de deixar o like aí para você ajudar o canal que eu estou começando, tá bom? E se tiver alguma sugestão de análise ou quiser compartilhar com a gente alguma percepção sua sobre o mercado, fica à vontade, manda bala aí nos comentários. Tá bom, pessoal? Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.